E hoje, como você pode ver, nós estamos aqui para estudar texto com áudio. Chegou a hora da gente aprender expressões para naturalizar o nosso inglês, para deixar o nosso inglês mais bacana, certo? E chegou a hora da gente estudar isso. Hoje a gente vai estudar o nosso texto com áudio. Essa é a nossa fase intuitiva, você já sabe disso. E hoje eu vou precisar da sua total atenção para que a gente possa aprender esse texto juntos, para que a gente possa estudar esse texto juntos. Já vou logo acionando minha canetinha aqui, a caneta da maldade. E nós vamos trabalhar, ok? Vou aumentar aqui porque vocês gostam de ver grandão. O nome do nosso texto hoje, o título dele é I feel homesick. E já vou te dizendo o seguinte, esse homesick, essa frase toda, Então, se você mora longe de casa, quando a gente fala de casa, gente, não é a estrutura física da casa. É de onde você nasceu, do bairro onde você nasceu, ou da casa dos seus pais. Você pode morar fora. Por quê? Porque foi fazer faculdade fora. Porque foi, morou uma vida inteira em um determinado lugar. E acabou de se mudar. Então, você ainda acredita que aquela cidade anterior é a sua hometown, a sua cidade natal. Você ainda está com o um bígol ali grudado. Então, você pode dizer, I feel homesick. Eu sinto saudades de casa. Eu estou com saudades de casa. Então, I feel homesick. É uma expressão que diz, eu estou com saudades de casa. Ok? Então, hoje a gente vai aprender inglês com a ajuda do Paul, do Paul e do Will. E eles vão bater um papinho aí sobre essa questão com a gente. Então, vambora. Vem comigo, ó. O Paul, ele diz o seguinte. Ele diz, it's a nice day, isn't it? Então, olha o que ele está falando. Primeiro, ele está me dando a certeza de que o dia é lindo, de que o dia está bonito, ó. It's a nice day. Dia legal, o dia está bonito. Se referindo ao clima. E depois ele faz uma pergunta. Ele diz, isn't? É como se a gente estivesse dizendo aqui português e a gente fala direto, né? Então, o dia é bonito, né? Então, eu quero essa confirmação. Então, esse isn't aqui, eu vou colocar para você como se fosse o nosso né. Ok? Peraí aqui. Eu vou botar os pontinhos assim. Pronto. Então, é como se fosse o nosso né, buscando essa confirmação. It's a nice day, isn't it? É um dia bonito, né? Tá? Beleza? Aí ele diz, but I feel homesick today. Mas eu sinto falta de casa hoje, ó. But I, but I. But I feel homesick today. Mas eu sinto falta de casa hoje. No dia de hoje, eu sinto falta de casa. Então, ele diz, really? Sério? Really? Então, é sério isso? Sério que você sente saudade de casa? Sério? Really? Aí ele diz, I'm so used to. Então, essa expressão toda aí, I'm so used to, significa, eu estou tão acostumado. Espera aqui, eu, pronto. Eu estou bastante acostumado, né? Tô tão acostumado, eu tô bastante acostumado. I'm so used to. Então, ele diz, I'm so used to here. Eu tô tão acostumado com você aqui, here, aqui, that I almost forgot. Esse forgot vem do verbo forget, no presente, esquecer. Forgot, no passado, esqueci. O almost quer dizer quase. Então, eu quase esqueci. Ih, menino, eu quase esqueci. I almost forgot. Eu quase esqueci. That São Paulo is not your hometown. Que São Paulo não é a sua cidade natal. I almost forgot that São Paulo is not your hometown. Eu quase esqueci que São Paulo não é a sua cidade natal. Hometown. Cidade natal. Aí o cara diz, yes, I know. Ó, não é que know. Yes, I know. Aí ele diz, it's been a long time since. It's been a long time since. O que é que isso significa? It's been a long time since. Faz um tempo desde. Então, faz um tempo desde. It's been a long time since I met him. Faz um bom tempo, faz um longo tempo desde que eu conheci. It's been a long time since. Então, faz um tempo desde que, desde que o quê? Aí ele diz, I came to São Paulo for the first time. Eu vim pra São Paulo. I came to São Paulo. Eu vim pra São Paulo for the first time pela primeira vez. Aí ele diz, I just fell in love with the city. I just fell in love. Esse fell é o passado de feel. Feel, sentir. Ok? Só que, pay attention, isso é uma expressão. I fell in love. O que é que significa em inglês? Significa, tá no passado. Tá? I fell in love. Só, my mama god. Gente, feel. E aqui embaixo, fell. Eita! Feel é o presente, o verbo sentir. Fell é o passado. Então, I fell in love. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. E quando eu coloco esse just aí, ó, como ele tá falando, I just fell in love, a ideia é que eu me apaixonei naquele instante, na hora que eu cheguei naquele lugar, ou na hora que eu vi aquela pessoa, I just fell in love with him. Eu me apaixonei por ele. E nesse caso, ele disse, I just fell in love with the city. Eu me apaixonei pela cidade. Ok? Aí o amigo diz, I see. Lembrando que a gente já viu em outras aulas, esse I see não quer dizer necessariamente eu vejo. Quer dizer, eu entendo. Tô te acompanhando nessa conversa. Tomar um golinho de água. Vou falar nisso, você já bebeu água hoje? Importante aí pra saúde. Então, ele diz, I see. Aí ele continua, what exactly are you from? What exactly are you from? Bom, a gente já conhece toda essa estrutura aqui, ó. Where are you from? O fator novo pra gente é esse cara aqui. Esse exactly quer dizer exatamente. Exatamente. E eu exatamente coloquei a caneta bem grossa que não tá nem saindo as letras. Espera. Ok. Exatamente, ó lá. Então, where? Where? De onde? Onde? Where exactly are you from? De onde exatamente você é? Where exactly are you from? Exatamente de onde é que você é? Aí o cara diz, I'm, I'm from a small town called de que é. Ok? Então, vamos ver, ó. Esse som daqui, o call é o call de ligar ou o call de chamar, ok? Então, esse é D no final, você vai fingir que não tá vendo esse é e vai dizer call e já vai pular pro D. Called, 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 ok? Então, I'm from a small town, small town, uma cidade pequena. I'm from a small town called de que é. Eu venho de uma cidade pequena chamada de que é. It's in Bahia. É na Bahia. Então, ele diz, I'm from a small town called de que é. It's in Bahia. Aí depois ele diz, don't get me wrong. Don't get me wrong. Tipo, não me interprete errado. Don't get me wrong. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Não me interprete errado. Interprete errado. Ok? Não me interprete errado. Não me entenda mal. Então, don't get me wrong. Porque ele acabou de dizer que de que é uma cidade pequena. Então, ele poderia pensar que o cara entendeu isso numa conotação de uma coisa negativa. E de que é uma cidade pequena. Aí ele já corrige ali. Ele diz, don't get me wrong. De que é, it's very small. É bem pequena. But it's incredible. Mas é incrível. É maravilhosa. Ok? But it's incredible. Mas é incrível. É maravilhosa. Então, don't get me wrong. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Aí ele diz, o amigo. Agora que ele falou que é incredible, maravilhosa, ele diz, what's so special about GQE? What's so special about GQE? O que é que tem de tão maravilhoso em GQE? What's so special about? Então, você está super apaixonado por um cara e não para de falar dele e sua amiga diz, what's so special about him? What's so special about him? O que é que tem de tão importante nele? Ou ao contrário, você não para de falar de uma garota e seu amigo diz, what's so special about this girl? What's so special about this girl? Então, o que é que tem de importante nessa garota? O que é que tem de tão especial nela? Aqui a gente está falando da cidade, então. What's so special about GQE? Aí ele diz, basically, basicamente. Basically, basicamente. Ele diz, basically, everything. Basicamente, tudo. Basically, everything. Basicamente, tudo. Aí ele diz, the weather, weather. Weather. É o clima. The weather is very good. O clima é muito bom. It's a little, it's a little hot. É um pouco calorento. Faz um pouco de calor. It's a little hot, but I love hot places. Mas eu amo lugares que fazem calor. Lugares calorentos, né? A gente pode traduzir isso assim. Lugares calorentos. I love hot places. And the people. Então, ele diz, e as pessoas? And the people. E as pessoas? They are friendliest people I've ever met. Vambora. Então, friend... Friendliest. Beleza. Friendliest. Então, são as pessoas mais amigáveis. Mais amigáveis de todas, nesse sentido. Mais amigáveis de todas. Então, friendliest. Friendliest. People. Então, a gente já viu que o friendliest, que são as mais amigáveis de todas, tem que vir na frente. E o people vem no fundo, tá? O adjetivo sempre vem na frente em inglês. Aí, depois, ele tem uma estrutura interessante. I've ever met. Present perfect. Present perfect. A gente viu já. Então, I've ever met. Calma. Quando eu digo que a gente viu, a gente já viu num texto, tá? Não que a gente estudou. A gente ainda vai ter o nosso momento de estudar todos os tempos verbais nos módulos de gramática, na parte de gramática, na fase dedutiva. Ok? Great. Aqui a gente tá na fase intuitiva. Então, a gente vai perceber as coisas por intuição. Então, quando eu digo, I've ever met, significa que eu já conheci. Que eu já conheci na minha vida toda. Tipo assim, que eu já conheci. Nesse sentido, da minha vida toda que eu já conheci. Oh, Ivete Sangalo. She is the most beautiful, beautiful woman I've ever met. Ela é a mulher mais bonita que eu já conheci. A Ivete Sangalo, nesse exemplo. Ok? Great. Aí, a gente tem o cara dizendo, uou! Então, uma surpresa. Uma forma da gente mostrar a surpresa. Uou! Uou! I understand now why you miss home. Então, eu entendo agora o porquê de você sentir saudades de casa. Now, why you miss home. Então, esse miss aí, ó. Miss home. Sendo utilizado no sentido de sentir saudades de casa. Agora eu entendo porque você sente saudade de casa. Porque você sente falta, né? Porque é que você sente falta de casa. Aí, ele diz, but I'm dying of curiosity. I am dying of curiosity. O que que isso quer dizer? Quer dizer, eu tô morrendo de curiosidade. Ao pé da letra mesmo. I'm dying of curiosity. Eu estou morrendo de curiosidade. I am dying of curiosity. Eu tô morrendo de curiosidade. Aí, ele pergunta. Why did? Isso aqui é o código de passado. Então, essa pergunta tá no passado, ó. Why did you come? Why did you come to São Paulo? Por que que você veio? Preciso estudar a lista de verbos. Come. Why did you come to São Paulo? Por que que você veio pra São Paulo? Why? Por quê? Aí, o rapaz, para, pensa e diz o Paul. Well, because I needed. I needed. Então, ó. É de. Hum, passado. Então, o verbo tá no passado. Because I needed more job opportunities. More job opportunities. And I found it here. Because I needed more job opportunities. And I found it here. Por quê? Ó, o because é o nosso porquê respondendo. Lembra? Porque eu precisava de mais oportunidades de quê? Job. Trabalho, né? Emprego. And I found it here. E eu encontrei aqui. I found it here. Eu encontrei aqui. Eu encontrei aqui. Viu isso? Tudo certinho? Aí, ele diz. É um jeito bem informal de você dizer. Eu entendi. Saquei. Pronto. Seria o nosso saquei. Tá? Ah, saquei. Beleza. Saquei. Got it. Saquei. Saquei. Beleza. Então, hum, entendi. Saquei. Got it. Aí, ele diz. It's easier. It's easier. It's easier. Ok. To find a job in São Paulo. Is. O easier vem do is. O que quer dizer is? Fácil. E o easier quer dizer mais fácil. Mais fácil. Então, mais fácil em inglês. Easier. Easier. E a gente tá falando de comparativos. Formas comparativas no inglês. No comparativo, se eu tenho um adjetivo curto. Certo? Um adjetivo de uma sílaba como easy. O que que eu faço? Eu vou acrescentar no final dele. Só que nesse caso especial, como a gente termina a palavra fácil com Y, ao invés de colocar só ER, eu vou colocar IR. Tiro o Y, olha o que aconteceu. Tirei o Y e coloquei IR. Ok? Então, ele diz, ó. It's easier to find a job em São Paulo. É mais fácil achar um emprego em São Paulo. You're right. Você tem razão. Você tá certo. You're right. I think because of the size of the city. Size, tamanho. Então, ele diz, eu acho que é por causa do tamanho da cidade. São Paulo é muito grande. I think because of the size of the city. Eu acho que é por causa do tamanho da cidade. Aí, ele já acorda e diz, well, I'm glad you came to São Paulo. I'm glad you came. Eu estou feliz, alegre, contente. I'm glad you came. Eu tô feliz que você tenha vindo pra São Paulo. I'm glad you came to São Paulo. Aí, o amigo diz, me too. But there is no place like home. There is no place like home. Não existe lugar como a nossa casa. Não existe lugar como a nossa casa. Não existe lugar como a nossa casa. Eu concordo. Não tem lugar melhor do que a nossa casa. But there is no place like home. E o Will diz, yes. That's no doubt about it. That's no doubt about it, man. Não existe dúvidas sobre isso, cara. That's no doubt about it. Não existe dúvida sobre isso. Sobre isso o quê? Que a casa. Que não existe outro melhor lugar no mundo. Que não a nossa casa. Ok? Great! Então, você já sabe que todas as vezes que você quiser dizer inglês, você está sentindo falta da sua casa. I feel homesick. Oh, I feel homesick. Ok? Great! Good job! We finished for today, but continue studying. Ok? A gente termina hoje por aqui, mas continue estudando. Eu vejo você na próxima aula. Você já sabe todo o material que você precisa pra estudar esse texto com áudio. Tá aqui embaixo. É só meter o dedão e fazer o download. Bye, bye, see you next class. Tchau, tchau.